Vamos ver alguns princípios e definições em resistência a drogas. Qual a diferença entre resistência clínica e resistência propriamente dita? Resistência propriamente dita é a resistência da bactéria em cultura. Em resistência clínica, você pode ter uma situação com um paciente em que você não pode usar uma concentração terapêutica suficientemente elevada para aquele paciente. E, portanto, sobre o ponto de vista prático, clinicamente, a bactéria é resistente. Mas isso é simplesmente porque você não pode dar a dose terapêutica eficiente para aquele paciente. Isso é resistência clínica. Resistência pode se desenvolver simplesmente pela mutação de um gene. Por exemplo, nas drogas RIFS, a resistência se desenvolve porque a bactéria procura um lugar bom para fazer mutação no gene da RNA polimerase, para fazer uma RNA polimerase mutante que ainda é capaz de fazer RNA mensageiro, mas não pode mais se ligar à droga. Esse é um exemplo de mutações produzindo resistência. E a probabilidade de esse evento mutacional acontecer é influenciado pelo grau de proximidade da mutação em relação ao sítio de interação com a droga. Mas existe uma série de mecanismos em que, uma vez tendo a bactéria desenvolvida uma mutação que traz vantagem, ela pode espalhar esse gene por transferência gênica. Vamos ver isso nas aulas seguintes, sobre métodos que as bactérias têm de distribuir esse gene mutado com as bactérias vizinhas, sem precisar ter que fazer novas mutações. Você pode ter uma bactéria não patogênica, desenvolvendo resistência a um antibiótico, e ela pode doar uma cópia desse plasmídeo, que provoca resistência, para uma outra bactéria patogênica. Por que existe resistência? Porque ela é vantajosa para a bactéria. A bactéria está sob uma pressão de seleção, e elas mutam seu DNA aleatoriamente. Quaisquer que sejam as mutações que confiram a mínima vantagem seletiva em relação às outras, essas mutações serão selecionadas a favor. E chegamos nós e damos um antibiótico que muda as regras de sobrevivência, colocando elas em um ambiente darwiniano diferente. E aquelas bactérias que têm aquelas mutações de resistência vão sobreviver. Elas são extremamente eficientes ao fazer isso, porque existem tantos eventos de replicação acontecendo. A resistência pode resultar a partir de uma mutação simples ou de eventos multi-etapas. É importante saber a diferença entre resistência cruzada e resistência múltipla. Resistência cruzada acontece quando ocorre um evento genético único, que dá à bactéria resistência a toda uma classe de antibióticos estruturalmente relacionados, e que têm o mesmo alvo molecular. Resistência múltipla é quando tem vários eventos genéticos atuando. termina com uma bactéria que é resistente a antibióticos de diferentes categorias que não são relacionadas. Isso, como você pode imaginar, é um problema clínico muito grande. Mas, quando isso acontece, você usa uma outra categoria de antibiótico e tudo bem. Mas o problema é quando você não tem mais vias de ação a explorar.